Cada um desses faz 4 por segundo, temos 27 27, 54, 108 Então só isso aqui, são 108 carbônio, 108 ferrone Com uma planta dessa, você já leva o jogo até o final, você não precisa de mais nada basicamente Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença Você está aqui no Omni, mais uma vez, eu sou o Victor E eu sou o Masha Olá, moleque Episódio bônus, não é isso, Victor? Episódio bônus, você aí, pô, esquema, aquele 200g da promoção que sai de graça, sabe? Exatamente Seu papote de biscoito Isso, é isso aí É o de hoje, se você chegou aqui vindo da nossa playlist, seja muito bem-vindo de volta Se você chegou de novo aqui porque leu esse título Clickbait, que é mais que é verdadeiro O título que diz 50 cultivadores Rapaz, você sabia disso? Que temos 50 cultivadores nesse mapa? O senhor já batizou antes de gravar? O senhor já botou a máquina? Antes? Pô, o que a gente pensa no futuro, rapaz? O nível de planejamento do Masha é acima de 9 mil 9 mil, exatamente, exatamente Vamos mostrar recursos ilimitados hoje O senhor gosta de recursos ilimitados? Pô, eu ia mandar a referência ao Palpatine aqui no Unlimited Power, mas... É, isso também Isso também, isso também Mas vamos mostrar agora, vamos mostrar Já vou começar mostrando logo O senhor põe pra fora, então Pau cantando na casa de Noca Mas por que que esta porrada aqui é importante? Porque nós estamos... Nós estamos... Vou chamar o mapa aí Não, não, não... Não se assuste Eu já me assustei O senhor chegou atrasado Aqui no cantinho direito aqui, ó É o único lugar onde tem onda de bicho Nesse mapa Então esse é o único mapa do jogo Pelo menos que eu saiba Que você consegue colocar Suas bases Tranquilo no mapa Sem nenhum ataque extra Porque o ataque só vai vindo aqui, ó Esse é o mapa de Hazenita Então O quão mais rápido você conseguir De pesquisar Hazenita Mais rápido você tem A ter acesso a esse mapa E você vai conseguir fazer O que a gente fez aqui E é um grande latifúndio De todos os elementos E quantos elementos a gente tem aqui por segundo? A gente chama aqui O Home News Com a imagem Agora De todos os elementos Que a gente faz por segundo Muita coisa, muita coisa É, infinito Porque isso aí não vai acabar nunca Obviamente que o número de carbônio E ferrônio Está inflacionado Por conta Dos mini postos Que a gente tem no mapa Exatamente Mas do contrário Só vira aqui Você coloca Um cultivador Aqui A gente está usando o cultivador nível 3 E três estações de colheita Mas poderia até colocar mais Se você Dá uma olhada Ainda tem planta Ainda tem planta aqui Tá vendo? Enquanto tiver planta aqui Significa que a gente tem O que os cultivadores Não, as colheitas As estações de colheita Não estão dando conta Do quanto que o cultivador está Plantando Certo? Aí fica infinito Só tem que pegar As espécies De plantas Correspondentes Exatamente Com o bio O bio scanner aqui Você vai escaneando As espécies de plantas E aí vai melhorando Sua afinidade com as plantas Em razenita Inclusive você tem que Desbloquear sim Num dos mapas Exatamente Exatamente No mapa da floresta Você tem que ir escaneando E você escaneia Uma espécie Que vai te dar razenita E aí É Você vai e desbloqueia Este mapa aqui Não vai ser todo mapa Que vai surgir gente Aqui do lado direito não Pode surgir em outro lugar Do mapa Mas vai ser sempre No mesmo ponto Nesse nosso caso A razenita está aqui Então a gente teve que colocar Um cultivador aqui Pra toda Pra plantar a razenita E colher É a mistal né Exatamente E o ataque vai vir Sempre daqui Sempre Pode ver que tem um Uma quantidade Uma pilha De bicho morto aqui Então não tem problema Esse mapa é muito bom Eu vou chamar aqui O mapa global Porque ele tem borra alta E lama alta Então significa que a gente consegue Instalar A gente consegue tirar Bastante eletricidade Daqui Ao mesmo tempo que a gente consegue Colocar muitos cultivadores Você vê que aqui Eu só basicamente Explorei esta parte do mapa Aqui ó Que onde tem mais água e mais borra Exatamente Não a borra Tem estação de gás Eu vou mostrar Em quase todos os pontos De borra Eu acho que em todos os pontos De borra Mas o mais importante É você explorar A parte da lama Então se a gente Vem aqui Para o meio Da situação É que da lama Que você vai tirar a água Para fazer os cultivadores Isso A lama é mais eficiente De tirar a água Então com lama A gente tem o seguinte A gente tem a bomba de líquido 3 Nível 3 Ela vai bombear 200 de lama Certo Usando uma usina De filtragem de água A gente consegue pegar 100 de lama Se não me engano E transformar em 100 de água A nível 1 É mais É piorzinha Ela pega 100 de lama E transforma em 50 de água Mas a nível 3 Ela transforma 100 de lama Em 100 de água Pode ver ali Pelo canto esquerdo Ou seja Cada bomba dessa nível 3 Vai ser suficiente Para alimentar duas bombas O que vai me dar 200 de água Correto? Correto Correto E cada estação E cada Cadê? Peraí Essa aqui Peraí que tem um bug E cada estação de cultivador dessa Necessita de 100 de água Ou seja Para cada bomba na lama Você tem dois cultivadores E duas estações de filtragem Então se você olhar aqui Todas essas Todas essas estações aqui De colheita aqui Estão conectadas no mesmo tubo É um sistema só Então aqui você tem 5 mil de água Por segundo Sendo 5 mil Gastos por segundo também Correto E tudo isso Feito com base Claro que eu tenho Eu tenho um painel solar Espalhado por cada Cada lugar desse aqui Mas o grosso do Do Da energia É feito por gás Que é sinceramente Das energias que você consegue Logo de inicio A mais A mais eficiente Assim De longe Que eu não estou conseguindo Ah foi E daí fica a dependência Da borra né Exatamente Exatamente E o lado bom Que esse mapa Tem muita borra Então Já resolve a nossa vida Pra você conseguir Olha a diferença A gente já tinha falado Disso antes Num tutorial meia boca Mas aqui eu acho Que eu consigo explicar melhor Cada bomba Assim como 200 de lama Também tira 200 de borra E aí pra transformar em gás Você vai Usa a usina de filtragem de gás Que vai pegar 100 borra E transformar em 75 De gás inflamável Essa Obviamente Usina de filtragem Nível 3 Tudo nível 3 A usina de gás Vai pegar 50 De gás inflamável E transformar em mil De energia Ou seja A cada 2 de usina De filtragem de gás Você pode colocar 3 Usina de filtragem de gás Isso Você pode colocar 3 usinas de gás Certo E aí dá uma energia Absurda né Sim sim Por exemplo Aqui que a gente tem 6 Eu posso colocar 9 Ou seja Só aqui são 9 mil De energia Só nessa planta Nessa pequena Pocinha de borra aqui E aí tem o que 2 bombas Tem 3 bombas 3 bombas 6 filtragens São 3 mil de energia Cada bomba 3 mil de energia 3 mil de energia É a melhor A melhor quantidade de energia Pro seu dinheiro É a melhor E aí a gente tem Você tem o Eu vou tentar colocar Nos comentários Uma lista De um camarada O arquivo está em inglês De um arquivo de docs Que ele fez Com as melhores Plantas Para cada recurso Eu como não tinha Não tenho todas aqui Eu usei Tentei usar as melhores Que eu conseguiria Mas tem um esquema De por exemplo As pequenininhas Te dão pouco Só as maiores Que vão te dar mais Porque as coisas Podem surgir De tamanhos diferentes Isso aqui Inclusive Acho que não está Aqui Esse aqui Essa é a tela Do cultivador Vem com esse Erba regula Regula Sei lá Que vai te dar Sempre biomassa E só biomassa E aí você precisa Trocar Para outro cultivo Para ele te dar Outra coisa Diz aí uma coisa Que está faltando aí Vitor Que a gente tem menos Olha Na nossa lista Falta paládio Paládio se não me engano É esse que eu estou usando É esse mesmo Aí ó Equipou esse aqui Esse aqui vai me dar Paládio Carbonio E Ah ótimo Maravilhoso Onde está o terremoto Só para poder Só para eu ter que Consertar as coisas É paládio E rodonita Que está baixo E rodonita também Mas eu preciso ter Outro aqui Para rodonita Quando você pode ver Ele coloca O pequenininho O médio E o grande O grande Sempre vai te dar mais Mas o esquema todo É que isso É RNG É gerado De forma randômica Por exemplo Quando ele vem E planta Ah peraí Deixa eu mudar Aqui minha aparência Vou ficar verde Já que estamos lidando Com o anatoneta Ele vem E coloca automaticamente Por exemplo Ele não planta O pequenininho O pequenininho Cresce para o médio E depois o médio Cresce para o grande Não Ele já planta Do tamanho final Daquela Daquela colheita E aí automaticamente O drone O drone da colheitadeira Vem e já Pega ele Então é algo bem É bem constante É automático E como você pode ver Tem 0.3 de paladio Por segundo Não é a melhor coisa E um pouco de carbônio É bem caído Para ser sincero Mas é a planta Que eu tenho Então Ele está falando Que está sob ataque Mas é só por causa Do terremoto Sim E aí no caso Há uma espécie vegetal Que geraria mais paladio Segundo a lista Do camarada lá Mas a gente ainda Não encontrou Não é isso? Exatamente Exatamente É isso mesmo Por exemplo Essa aqui Já me dá Cada colheitadeira Dela Vai estar me dando 1.8 1.7 De titânio Você vê que é uma Uma Geração bem maior É um recorno Bem maior Do que o do outro Né? Deixa eu achar Tem um É isso aqui Maravilhoso Tem uma Pá de água Aqui Que eu vou mostrar Como é que Como é que se faz É A gente vem aqui Coloca a bomba As bombas Tem que ficar Dando choque É eu que Ah é O Um outro Lembra daquela Nossa esquiva É um mod Aí ele deixa Um rastro de energia Que dá dano Nos inimigos Pode ver aqui Eu coloquei Uma bomba Nível 3 E eu não posso Colocar outra bomba Perto dessa Certo Mas o próprio A própria poça de lama Vai me contar Onde eu posso colocar Se você ver Essa parte aqui Fica um pouco Mais escura Tá vendo Fica acesa Essa aqui Tá apagada Não sei se o Vitor Tá conseguindo ver Não tô sim Tô sim Então a gente vai Vamos fazer com 3 Aqui Pra gente conseguir Fazer 6 De 6 cultivadores Então o que eu sempre Gosto de fazer Deixa eu ver se Esse aqui tá certo Esse aqui é o 3 É o 3 A gente vem aqui Coloca um duto De lama Vai bola Vem aqui com o reservatório Pra caso aconteça alguma coisa Lembra sempre da razão A razão são 2 Então aqui a gente precisa De 6 Correto Correto Botar assim 2 3 Pronto Bonitinho A gente traça aqui E a gente faz a mesma coisa Com O O duto de água Aqui Coloca um reservatório Aqui Tudo nível 3 E agora a gente vai puxar A extensão Do Deixa eu ver onde é que pode Tá mais perto Acho que tá pra cá Peraí Ah tá aqui Ótimo Tá passando Tá passando Uma Tipo uma Linha de Energia aqui em cima Então aqui ó Pode ver que já tá Já tá rolando Tá vendo ali no cantinho Recursos locais Tá enchendo Sim Estamos funcionando A pleno vapor Peraí que isso aqui Recorre de nível 1 Depois eu passo de nível aqui Agora Na parte do cultivador A situação é a seguinte E o cultivador Você põe onde Você quiser né Exatamente Tá no espaço Não tem Não tem Não tem problema algum Você vê que tem uma linha em volta Né Teoricamente você pensaria Que essa linha Seria o O máximo Né O alcance O alcance O alcance ótimo da coisa Mas na verdade não é Porque o círculo Que na verdade Ele cultivar É bem menor Então eu não preciso Colocar tão longe Um do outro Tipo se eu colocar assim Não vai ter problema Aí eu venho Coloco As coletadeiras Passo o cabo de luz Peraí Passo a água Pimba 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 aqui Pimba aqui Pimba aqui Quanto temos de água Temos 600 de água E só estamos usando Os 300 Tá vendo A própria tubulação Te conta Diz aí Vitor O que a gente planta aqui Vamos plantar um de paládio Tem tipo O faltou de rodonita Que é o fungos ácidos Rubidos Fungos ácidos Rubidos Eu acho que é O vermelho Deixa eu ver Não Esse é o luteus Ah não Esse é cristalo Ah não Eu sei qual é Eu sei qual é É um que parece um Bem Eu não vou falar o que parece Não que as pessoas vão saber O que parece Logo quando vir Peraí Deixa eu achar Esse aqui Parece limão Tem gosto de tamarindo E ácidos rubidos E qual o outro? O outro É o que Qual o que o senhor queria mesmo? Perdão? Não sei Vê aí na lista aí De paládio De paládio a gente não tem o O melhor né O paládio então? É Não tem O que O próximo que seria aqui Seria Tanzanita Tanzanita é o próximo Mais baixo O melhor de Tanzanita É o fungos cristal Rosia Mas ela tem mais É esse aqui É esse aqui Tem mais de um na lista Aqui Camarados Aí pode ver Aqui dá o Tanzanita Ferronio E biomassa E aí eles vão começar A plantar aqui Tranquilamente Fazendo trabalhos deles Pai bola E deixa os bichinhos lá funcionando Se for o caso Se você achar que tá com muito Tá com muito robô plantando E pouco colhendo Você pode sempre Colocar mais um aqui Não vai fazer mal a ninguém Ficar todo mundo feliz E o A coisa de colheita Não é específico Você não tem que setar nada Você só colhe Não, não, não Exatamente Exatamente Vamos colocar Puxar mais pra cá Um pouco Um Um pouco pra cá Dois E Três Pronto Aqui a gente coloca A colheita Dois Três Um Dois Três E aqui de novo Passando A extensão Pai bola Agora Aqui mais ou menos Foi Ah, errei Ah, vai Vai assim mesmo É o que tem pra hoje Achei Achei Ótimo Vamos ver aqui Se tá equilibrado Não, aqui não foi Por que Ah Ah, cortou a mira É Não, cortou o tubo ali no meio Deixa eu ver se agora foi Agora foi Agora foi 600 Ih Levou embora o bicho Que vacilo Colheu o negócio Vamos lá Vamos colocar aqui de novo Ah Se eu quiser Paládio Se eu quiser plantar A rasenita aí Que também não tá lá Essas coisas É o fungos cristal Lúteos Lúteos Eu acho que é o Preto Eu disse lúteos Eu não disse glúteos Glúteos É, não É o vermelho É isso aí Tá vendo E vamos aqui Colocar o outro Ah Que é esse negócio Aqui esquisito E eles vão aqui Ficar colhendo Aquela vida Sossegada De fazenda Entendeu Pô Eu já disse Matou O que resta é plantar Né Exatamente Exatamente Mas aí você me pergunta Que a pessoa pode me perguntar Assim Ô mancha Beleza Tenho aí todos os elementos raros do mundo E ferrônio e carbônio Qual é a melhor forma de conseguir ferrônio e carbônio? Ó meu Deus Qual será? Qual será? Qual será? O mancha tem a sua... Ah, uma coisa que eu gosto sempre de botar Aqui É um portalzinho desse aqui próximo Até pra você saber quantos você tem Coisa e tal Te ajuda a... Ter uma noção Deixa eu ir pra um lugar aqui próximo de um... De uma fonte de água Que eu vou mostrar O pulo do gato Da vez que o senhor fala que vai mostrar Toca na minha cabeça a musiquinha do caixão Rá-Tim-Burno Eu vou mostrar para a moçada Eu vou fazer Deixa eu... Deixa eu colocar aqui Um cimentão Ou um cimentar aqui a estrada Porra O senhor tá fazendo o pack O pack completo de desenvolvimento Exatamente Tem que desmatar e impermeabilizar a superfície Ah, muita gente vai ficar nervosa com isso aqui, mas... Pran... Vai bola... Beleza Mas por que que fizemos isso? Por que que fizemos isso? Por quê? Porque a gente agora vai usar um novo tipo de energia Mas antes, ó Tem um esquema aqui interessante desse jogo Que são os sintetizadores Você tem sintetizador de carbono De carbônio Carbônio, carbônio Que é esse negócio aqui Que ele transforma basicamente energia em carbônio Aqui você gasta 500 de energia por segundo Para conseguir 2 de carbônio Né? A versão nível 3 dele Você gasta 800 de energia Para conseguir 4 de carbônio por segundo A versão do ferrônio É a mesma coisa 500 de energia, 2 de ferrônio E a versão máxima 800 de energia e 4 de ferrônio É bastante energia Certo, Vitor? Ou é energia para um... Mais? Ele tem sido aqui o seu objeto favorito Não Para usina de fusão Que você transforma nada em energia Apenas usando água para resfriar o reator Meu Deus É a garota Agora, ó Tem um outro pulo do gato Que barulho é esse, gente? Ah, qual é? Gente, tinha uma... Tinha uma pedra no meio do caminho É, literalmente É... Esse é o pulo do gato Esse aqui, ó Essas melhorias Ferramentas de manutenção Se vocês olharem Tem ali embaixo, ó Custo de construção Isso dá stack Então Na hora que for construir, ó Cadê? Os bônus... Os bônus se somam Se somam, exatamente Custo de... Cadê? Ferramenta de manutenção Ferramenta de reparo Sensores de energia Cadê a ferramenta? Eu passei Eu não tô enxergando Eu estou ficando cego? Rapaz, o seu Não sei nem pra que direção O seu tá indo aí Eu sei que eu só via de reparo Aí, ó Ferramenta de manutenção Então a gente tá usando essa Mas mesmo essa aqui Já te dá um custo De manutenção menor Tá vendo? Ou de construção É, de construção Exato A ideia é Toda vez que você for construir Algo que seja caro Esteja sempre equipado com isso Porque faz uma diferença Enorme Saca só a diferença Sem ela Só um tempinho Pra eu poder Desequipar Desequipado O reator de fusão Que eu acho que é o item Mais caro do jogo Em termos de De itens De cursos Dez mil carbônio Caraca, é verdade Vinte mil de ferrônio Vinte mil de ferrônio Isso nível 1 Nível 3 Trinta mil e cinquenta mil Dolorido, hein Dolorido Mas se eu tiver com meus modificadores Cadê? Foi pra três mil e seiscentos De dez mil E dez mil e oitocentos De, eram quantos? Era, eram cinquenta mil De ferrônio Foi pra dezoito Dezoito A diferença é gritante, né? É, pois é E o que que o reator de fusão Precisa? Ele precisa só de água Cinquenta De água E o super resfriador Mas o super resfriador Usa titânio Por segundo Então não é tão interessante assim Você vem aqui Marotamente Nesse mapa aqui maravilhoso Que tem água pra caramba A gente vai Puxa uma bomba d'água Lembra Da Razão O Mr. Wix tá loucão Tá Tá incompluído Precisa armazenar Precisa armazenar Não tem espaço Exatamente É Um Dois Três Quatro Cinco Seis Correto? Correto Correto Deixa eu colocar Algumas Algumas fontes de energia Aqui Só pra dar um Só pra ligar Só pra É Exatamente É o motor de arranque Exato Deixa eu ver se esse aqui É o suficiente Eu tô querendo manter isso aqui Separado do grid principal Pra gente poder ter uma ideia melhor De como funciona Ah tá na quantidade Exatamente Na quantidade de energia A gente vem aqui Coloca sempre um Um reservatório Beleza Então aqui nós temos Uma São seis Então eu tenho seiscentos Certo? Correto Com seiscentos Eu consigo fazer seis Seis usinas de fusão Preciso de seis? Não Mas eu quero fazer seis Quero Vamos fazer seis Eu espero que ele não overlaide a nossa grida de poder Ele tem uma saída aí É o que? Plasma? É plasma É plasma É plasma que serve como Serve pra duas outras coisas Mas não é a função desse vídeo A gente vai falar disso No último episódio do Rift Breaker Pô, tem que secar um gancho aí Pra pessoa elogia Claro A gente liga aqui Marotamente Aí Vitor Você que é um rapaz Que se formou em engenharia Na UFRJ Entendeu? Rapaz que conhece Das Das coisas Entendeu? Hum Pra gente O senhor que Que trata matemática básica Com a facilidade danada Nunca abriu a calculadora do celular Ou Eu não poderia estar mais enganado O senhor aí Que 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 Diz que o seu histórico Na calculadora É mais vergonhoso Do que o histórico No 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 Navegador Quem Quem nunca Quem nunca chegou numa prova E somou 5 mais 7 Só pra ter certeza Que atire a primeira pedra Vamos lá Então aqui é o seguinte Você já construiu Seis reatores aí Tá construindo Tá construindo Que demora aqui um tempinho Correto Seis reatores Cada Desse Precisa de 800 De energia Certo Mas o senhor construiu Cada reator desse Cada reator desse Então oi Cada um gera Quanto? 7000 Ou 3.000 7.000 4.000 42 42 Dividido por 800 Que eu faço as contas aí É É Boa pergunta Segundo as minhas contas precisas Aqui é 52,5 52,5 Então vamos botar 54 Aqui e a gente dá a diferença Com painel solar e turbina eólica Correto? Correto Já brotou O troço tá chovendo Então já brotaram fogo melo ali no teu cimento É verdade É verdade É verdade 52 dividido por 2 26 26 Então temos 26 de cada O senhor ia mandar 54 Então são 27 Então 27 Um, dois, três Aqui dá pra fazer três Três fideiras de nove Fica bonitinho Ah, pra cada um, né? É É claro, claro Pra cada um Então vamos lá Olha se couber certinho aqui Até o reator Eu vou Eu vou querer algum prêmio aqui Pô, não vai dar não Ah Não vai dar não Olha A sacanagem É bom que eu não tenho que te dar prêmio nenhum É verdade Venha, precisa de mais nove Base está sob ataque Dois, três, quatro Tá brotando os bichos lá do canto É, deixa Deixe os bichos lá do canto lá Tem que fazer uma composteira lá, cara Pegar essa biomassa desses bichos Tem usina de biomassa Tem usina de biomassa Ela só não é muito eficiente Deixa eu usar aqui minha espada Dá uma de mateiro aqui Que a gente vira e mexe Dá uma de mateiro Deixa eu desconectar esse Cabo de luz aqui Passar pra aqui Que eu quero Que eu quero Eu quero isso aqui Isolado Vamos tirar isso daqui Sai você Sai você Oi Não, não, não Deixa eu ver se está isolado Só acabam as reservas Só acabam as reservas Isso Agora Foi Já está funcionando Já está funcionando Ainda temos um Um extra aqui Que eu não sei nem de onde está vindo Ah, os Os As usinas Eólicas ali Que você botou Usina não Não, não Não está ligado não Está separado Não, está aqui de baixo Que você botou pra É, mas não Mas está separado Do O grid está separado Ah, está gerando um excedente aí É, um excedente De 6.800 Carbondium Deposito de polícia Gente Será que a gente contou errado Em algum momento Não, não pode Ah, os 42.000 De capacidade É Só se o senhor me passou O consumo errado Não, 800 Temos aqui 27 Aqui tem 11 12 13 14 15 Todos eles estão nível 3 Todos eles nível 3 Ó É, então Enfim, né É Se você quiser Ainda dá pra Colocar mais Mas aí que tá Ó O senhor aí Faça a conta novamente Hoje aqui O senhor está com tiro Pô, a sua Sua Calculadora Vai Exatamente Cada um desses Faz 4 por segundo Sendo 27 27 54 108 Então só isso aqui São 108 Carbonio 108 Ferronio Só gastando energia Dos geradores De fusão Com uma planta Com uma planta dessa Você já leva o jogo Até o final Você não precisa De mais nada Basicamente Se você quiser Fazer outro negócio Desse aqui Você Vai ficar com Com energia Porta e a direita Aí volta o palpatine Unlimited Power Ó Exatamente 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 E É isso É isso O senhor acha que aqui A gente termina bem assim Embaixo desse Eu acho Que você tem que falar Que se a pessoa quiser Pode fazer uns três Desse daí Fazer uma base de ostentação Entendeu Com a muralha dourada Pode Pode A torre com a AK-47 de ouro Isso 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 E é isso aí É isso meu gente Esse é o segredo De você ter Cultivos raros E limitados No Rift Breaker E Como ter Iron Iron Não Ferrônio E carbônio Também infinito Só gastando energia Nos reatores a fusão Que no seu Final do jogo Aquele momento já De final de campanha Você com certeza Vai ter os recursos E se não tiver Você vai conseguir os recursos Da sua estação De colheita Sim Mais mastigado Que isso Só a mãe pássaro Que regurgita Meu Deus É Você vai tentar acabar bem Aquela imagem mental Bonita Enfim Exatamente Essa imagem De maternidade Entendeu Mancha sendo mancha Enfim Pra você que acompanhou Esse episódio Bônus Fica o nosso Muito obrigado Muito obrigado Espero que você tenha Aprendido aí Se você não sabia Como utilizar Esses recursos Do jogo Se você Achou útil Deixa aí nos comentários Ajuda a gente Exatamente Exatamente Deixa aquele like Barulho Exatamente Passa pra aquele Seu amigo Que tá se ferrando No jogo também Pô Mr. Riggs Não para de reclamar Que as Minhas fontes de carbono Aqui acabaram Exatamente Como se faz Bota aqui no episódio Do Mancha E do Vito No Omni Sobre recursos infinitos E vamos que vamos Pra você que chegou Graças a esse vídeo Tem uma playlist inteira Com a nossa campanha Desde o início E o nosso próximo episódio Será o último Exatamente Então é isso Minha gente Fortíssimo abraço E até o próximo episódio Tchau Tchau Tchau